Fala aí, gente! Tô aqui pra agradecer a todos pela contribuição, pelas colaborações da nossa live solidária no último sábado. Foi muito bacana. O resultado eu já divulguei ontem à noite nas redes, né? Até aqui no próprio canal eu fiz uma postagem, mas agora eu preferi fazer esse vídeo pra mostrar, prestar contas pra vocês aqui. Então tá aí, essa foi a imagem que eu divulguei ontem, né? O valor total que nós arrecadamos através do superchat do Pix foi esse valor de R$728, né? Foram, se eu não me engano, R$538 no superchat mais R$190 no Pix na minha conta, né? Eu sei que teve gente que fez Pix direto pra Solidariedade Vegan também. Pelo menos um eu sei que a pessoa me mandou o comprovante. Não sei se teve mais gente que fez. Ou seja, no mínimo, no mínimo, nessa ação do sábado a gente arrecadou R$750, eu acho que é um valor bem legal pro tamanho do nosso canal, né? Eu acho que as pessoas contribuíram realmente, foi acima da minha expectativa, fiquei muito feliz com o resultado. Muito obrigado a todos, certamente que isso vai ajudar muitas pessoas, né? Inclusive eu tenho aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês o comprovante do Pix que eu já fiz lá pra Solidariedade Vegan. É a entidade do João Gordo, né? Então tá aí, ó, o comprovante na tela, João Francisco Benedan, que é o nome do João, né? A conta dele, o valor exato que a gente arrecadou, eu transferi lá pra pra conta dele já, fiz o Pix, né? Então já tá na conta dele, já vai contribuir aí pro trabalho que eles fazem de arrecadação de fundos pra poder fazer os alimentos que eles oferecem, né? Pras pessoas em situação de rua em São Paulo, né? no centro de São Paulo e é um trabalho abnegado, né? De todos os dias eles fazem esse trabalho há mais de um ano o João, a Vivi, a equipe deles distribuindo aí esses alimentos aí pras pessoas que têm fome, né? A gente tá vivendo uma situação bem difícil no país e agora também eles estão com a campanha de arrecadação de cobertores, de casacos, calçados, né? Por causa do frio que já tá fazendo bastante frio em São Paulo, então, quem quiser ajudar também lá o João e a Solidariedade Viga, né? O endereço lá da Central Panelaço eu vou deixar aqui na descrição do vídeo que é na Conselheiro Carrão 451 esquina quase 13 de maio ali em cima da Barbearia Cavaleira, né? A antiga Central Panelaço, né? Que era aquele espaço cultural do gordo lá misto de bar, restaurante, né? Rolava show, era muito legal lá, né? Mas infelizmente durante a pandemia eles tiveram que fechar, né? Mas não perderam o espaço então estão usando o espaço pra ajudar, né? Lá eles fazem os alimentos pra levar pra doação e lá eles recebem também as doações, né? Então, mais uma vez eu reitero aqui quem quiser ajudar tem também as formas de ajudar diretamente a eles, né? Através de Pix e outras formas vocês podem contribuir através diretamente lá com o pessoal da Solidariedade Vegan do João Gordo, né? Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o endereço deles no Instagram, né? Que é a forma mais fácil de achar mas fica aí o meu agradecimento pra todo mundo lembrando que no sábado é pra também dar uma animada pra incentivar as pessoas a participarem e também pra de alguma forma agradecer eu fiz falei que ia ter o sorteio de uma camiseta, né? Entre o pessoal que participasse então essa camiseta é exclusiva do canal e dessa vez a ganhadora foi a mulher foi a Bruna Cardoso a Bruna fez vários superchats ao longo da noite isso certamente ajudou aí no resultado na hora de fazer o sorteio porque o nome dela aparecia várias vezes no sorteio então a Bruna Cardoso vai receber em casa uma camiseta do Canal do Branco beleza? Muito obrigado então todo mundo pelas participações lembrando que a gente vai seguindo em frente aí com outras ações outras promoções aqui do canal, né? então se você não for inscrito no canal se inscreva no canal pra estar dentro de tudo isso e também pra concorrer esses prêmios aí em breve eu vou sortear outras camisetas a gente tá fazendo o sorteio do Hidromel Helga, né? todo mundo que é inscrito no canal é só deixar um comentário no vídeo aí curtir o vídeo do sorteio que tá fixado, né? na página inicial do canal e agora no dia 20 eu vou sortear essa garrafa de Hidromel Helga entre os inscritos do canal certo? é só curtir aquele vídeo e deixar um comentário lá e aí eventualmente eu vou fazer outros sorteios como eu fiz na semana passada já enviei os ganhadores devem estar recebendo hoje os três ganhadores da semana passada, né? agora eu vou enviar essa camiseta e vou publicar aí outras promoções outros sorteios no canal no sabadão tem discotecagem, né? e vamos também planejar outras ações assim como essa que a gente fez a Live Solidária que foi muito bacana lembrando que na quarta-feira tem a volta do DISAE né? o nosso bate-papo informal com novos quadros e tal e vai ter sorteio também da Tap Station nesta quarta-feira 21 horas todas as quartas 21 horas o bate-papo pós-rock de versão da Kiz FM é isso então agradeço todo mundo mais uma vez valeu por participarem é sempre bom fazer o bem né? e acho que a gente atingiu um bom resultado certo? muito obrigado e aí e aí Obrigado.